Você irá assistir House Arquitetura e Construção Oferecimento Primeiro Mundo Piscinas Acesse o site www.primeiromundo.com.br Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro House Arquitetura e Construção Na semana passada, apresentei para vocês os detalhes e novidades do sistema de aquecimento solar para uso interno Utilizando em banheiras, chuveiros e duchas E hoje, seguindo o mesmo tema, iremos apresentar para vocês as opções para aquecimento de água da piscina Assim como no aquecimento interno, também podemos optar pelo aquecimento da piscina Através do aquecimento solar, aquecimento elétrico ou aquecimento a gás Para escolher entre eles, é importante saber o uso que você fará da piscina Se gosta da água mais morna ou prefere ela mais quente Se vai fazer uso da piscina no inverno Ou se preza, sobretudo, pela economia e pela praticidade Começando pelo sistema de aquecimento solar Esse é um sistema muito utilizado, sobretudo pela ótima relação custo-benefício Semelhante ao processo de aquecimento de água interno Com a diferença que nesse caso não existe o boiler A água é aquecida quando passa pelos coletores solares Que normalmente ficam no telhado da construção Assim, diferente dos demais aquecedores É importante pensarmos na infraestrutura de tubulação Para levar e retornar a água da casa de máquinas até o telhado Para o aquecimento da piscina Como a água não atinge altas temperaturas Como a necessária por um banho, por exemplo As placas solares não são de vidro e sim de plástico E normalmente tem uma dimensão grande O que ocupa às vezes quase a dimensão da área da piscina, no telhado Por isso é importante pensarmos no local para acomodá-las Um outro sistema para aquecimento da água da piscina é o sistema elétrico Neste caso, a água deve ser levada até um equipamento elétrico Chamado de trocador de calor Esse sistema permite obter água mais quente do que o sistema solar Independente das condições climáticas Os pontos contrários ficam por conta da necessidade de se prever uma carga Adequada nas instalações elétricas Já que o equipamento demanda uma alta voltagem para início de operação Contudo, se o uso da piscina for constante Pode-se optar por deixar o equipamento ligado Já que o gasto para se manter a água diminui No contrário, deve-se planejar, com antecedência de algumas horas O acionamento do equipamento para se obter a temperatura desejada Uma outra opção ainda, semelhante ao aquecimento elétrico É o aquecimento por gás Como o próprio nome sugere, muda-se nesse caso a matéria-prima Que passa de ser energia elétrica para o gás Ou o gás natural ou em GLP em botijões Se por um lado economiza-se com gastos em infraestrutura e gastos com energia elétrica Por outro, deve-se prever o espaço necessário para alocar os botijões GLP Ou ainda, para mantê-los sempre cheios É importante lembrar que nesses dois últimos casos Seja o aquecimento elétrico ou aquecimento a gás Os equipamentos devem ficar no ambiente externo Pois é necessário que haja uma ventilação constante E uma troca de calor com o ambiente Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa nossa dica E entendido um pouquinho mais sobre aquecimento de água para a piscina Vai falar conosco, como você já sabe Nos envie um e-mail para contato Arroba programaporae.com.br Ou então acesse nosso site www.house.net.br Muito obrigado e até o próximo programa www.house.net.br www.house.net.br